Música Bola pra Richard, trouxe pra direita, engatilhou, boa defesa do Renato Mais uma vez com ela, Richard, em cima do Biro Vitor, com a sobra por dentro, Samuel pisou, Vitor, João Paulo Olha o tiro forte, João Paulo Que bom, meio na fogueira, perdeu, William Bolt Gol 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 do Atlântico Rolou, Cauê, Bolt Gol do Atlântico O William Bolt Mais um tempo de zero pro Esporte Futuro, olha a chegada do Leandro Gol Gol do Esporte Futuro Tenta fazer a bola por elevação do outro lado, o Gomes briga, consegue ganhar, mas a bola ficou com o Richard Olha o artilheiro da Liga, para no Renato Richard trabalha fundo de quadra, Cauê De novo o Richard, mais uma pra Cauê, por dentro, olha o gol, defesaça O Atlântico Biro por baixo, tentou cortar o William Bolt Richard, enrolou, Cauê, mais uma batida Gol Do Atlântico O Paulo não tem goleiro Na trave Olha o Biro por baixo Tenta ficar com ela o Vitor Defesaça do João Paulo Posso fazer o 6x3 do Corinthians Olha o Esporte Futuro chegando Jonas Gol Do Esporte Futuro No 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 No